E agora a gente vai começar com a persistência, beleza? Bem, antes de iniciar realmente a criar os nossos deployments, nossos SES, a gente precisa fazer algumas pequenas configurações. A primeira delas é o namespace, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um namespace, beleza? Chamado sysbus.ns. Esse namespace, a gente viu que serve para, em geral, muitos usuários. E também serve para a gente, como é que eu posso dizer? A gente organizar melhor o nosso cluster, beleza? Então, a gente vai criar esse namespace sysbus.ns e vai configurá-lo para ser o nosso namespace padrão, beleza? Então, eu vou seguir a minha colinha aqui. Já tenho aqui o primeiro comando, que é o sysbus.ctl.api, beleza? Que a gente vai através desse comando aqui. Create, que vai criar um recurso a partir de um arquivo, então, stdin, stdin, na verdade, beleza? E namespace aqui, que é o nome do objeto, do recurso que eu quero criar, e o nome desse meu namespace, beleza? Vou criar aqui. Ele já disse que criou. É o clear. E aí, eu vou configurar. Vamos ver aqui como é que... Vamos ver a listagem de namespace, beleza? Eu posso fazer esse comando, beleza? Mas também posso usar esse comando aqui, que é um alice. ns, ok? Então, perceba que ele está aqui, foi criado a 21 segundos, mais ou menos, depois desse último comando. Agora, eu vou configurar para que ele seja o namespace padrão, beleza? Então, kubectl, config, modifica aqui alguns arquivos de configuração, beleza? Set context. Ns, namespace, ok? E namespace. Aqui eu vou informar qual é esse namespace padrão que eu quero configurar, beleza? Então, aqui a gente é o nome do contexto atual, Beleza? E o namespace aqui, como é esse último parâmetro, Configurei, pronto. Então, o contexto de Miniquiwi, tá? Foi modificado, beleza? Então, por exemplo, posso usar de novo aqui, kubectl get ns. Ele vai mostrar aqui todos os namespaces, beleza? E se eu quiser deletar algum namespace, eu posso fazer isso também. ns é x. Ele tô lá, aquele namespace chamado é x, beleza? E ele tá fazendo algum processamento. Tá fazendo algum processamento aqui. Em seguida, pessoal... Kubectl get ns. Beleza. Tá lá, a gente conseguiu remover esse nosso namespace. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente já fez todos esses comandos aqui, beleza? A gente vai criar um configmap, que no contexto dessa aplicação vai ser usado pra gente armazenar algumas variáveis de ambientes, beleza? Então, a gente tem que ter preenchido esse arquivo .env em... A gente já preencheu, né? Em vídeos passados, então você deve preencher esse .env de acordo com as instruções que a gente já deu. Essas instruções também você encontra lá no repositório do GitHub, desse projeto. Então, é bem tranquilo. Então, basicamente, a gente vai criar aqui um configmap, que vai se chamar env, beleza? A partir do arquivo de... De variáveis de ambientes, chamado .env também, beleza? Então, isso aqui... Kubectl API, que a gente já conhece. Create, que vai criar um recurso a partir do arquivo, então, do stdin, que é o que a gente vai fazer agora. CM, no caso, seria o alias pra configmap, beleza? Então, a gente pode sempre usar aqui o alias, porque depois que você vai pegando a prática, fica bem mais fácil e mais prático também. Vou criar aqui o nome do configmap, que vai chamar env, beleza? E vou usar esse comando aqui, from env file, que é pra deixar claro que o arquivo, o configmap que eu vou criar, vai ser de um arquivo .env, beleza? E vou passar aqui o nome do arquivo .env. Opa! .env. Beleza. Que é o nome do arquivo que eu tenho. O que que acontece? Ele não tem um .env aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, de fato... Então, eu vou aqui pro node. Ele já... Ah, ele deve ter um A, um não. Ah, eu sei. O que acontece? Ele tá... Opa! Vou voltar aqui, beleza? Essas coisas acontecem, né? Pronto, ele tá aqui, o .env, e aí agora eu vou criar. Beleza. Acabei de criar o configmap, certo? Então, o que que eu posso fazer? Posso pegar o meu configmap, ver todos os meus configmaps listando, certo? Posso descrever também esse meu configmap. Nesse caso, tem algumas variáveis aqui que... Não seria interessante mostrar, porque tem os secrets, enfim. Tem tudo isso, mas basicamente seria... Clube ctl.describe.cm.env. Beleza? A gente pode usar aqui, describe.cm-help. Ok. Esse comando, ele vai descrever, vai mostrar aí detalhes, na verdade, do recurso específico, né? Ou então, de um grupo de recursos. Ele vai informar várias... Vai mostrar várias informações sobre esse recurso, beleza? Então, a gente acaba de configurar aqui o nosso configmap, beleza? Lembrando que é interessante, indicados ao secret, apesar que o secret do Kubernetes, ele só utiliza o base64, beleza? O base64. E ele não faz criptografia. Então, você tem que ter cuidado de criptografar esse dado antes e adicionar no secret. Então, por exemplo, o token da API do sptrans, você poderia fazer esse processo. Criptografa, guarda no secret e aí, pronto, utiliza o secret. Então, configurado o configmap, o namespace, agora a gente pode ir para um outro passo. O que acontece? O mincub, ele pode fazer o pool das imagens que a gente vai usar de três formas. Através do registro privado, do registro público, o do op-hub, né? Ou então, o registro de local, beleza? Para o nosso contexto, como a gente vai customizar nossas imagens, então, vai ser mais simples de usar o registro de local, beleza? Então, o mincube, ele reaproveita o demo do Docker. Então, para isso, a gente precisa, para estar no ambiente, no contexto do mincube, a gente precisa usar esse comando aqui, eval, e ir passando esse parâmetro aqui, beleza? Em seguida, você pode usar o docps para listar aí os containers que existem. Na verdade, a gente vai fazer aí os dois passos. A gente vai listar primeiro os containers que já existem, certo? E depois, a gente vai entrar dentro do contexto do mincube e listar novamente esses containers, beleza? O outro passo que a gente vai seguir também é criar esse build das nossas imagens, beleza? Dentro do contexto do mincube, para que a gente consiga fazer com que essas imagens fiquem acessíveis para os nossos arquivos de configuração do Kubernetes. Então, vamos lá. Bem, o primeiro ponto que a gente vai fazer é o docps, perceba que eu não tenho nenhum container aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui eval, mincube, docker, beleza? Então, ele vai avaliar agora todos os comandos relacionados ao docps aqui, nesse contexto do mincube. Então, perceba agora que eu já tenho vários containers, sem nem ter criado nenhum, beleza? Isso porque eu já alterei o contexto, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou gerar o build dentro desse contexto aqui das nossas imagens, certo? Eu vou gerar o webapp, vou gerar o webapp, tem rápido. Eu não acredito que, inclusive, já tem até... Ah, tá. Webapp, e chamar também o webapp. Beleza? Já criou também. E agora, o node. Estes comandos aqui a gente já conhece, certo? São todos os comandos que a gente já... Usou nos outros vídeos, né? Falando sobre doc, enfim. Então, eu estou criando aqui cada uma das imagens para ficar acessível dentro desse nosso contexto aí do mincube. E agora, se eu ver lá no SBT, dá um pouco. Sobre isso, locou. Beleza. Enfim, criando todas as imagens. E, em seguida, a gente vai ver algumas ilustrações falando sobre esses aspectos de deployment, services, pods, enfim, a rede também. Ele vai tomar algum processamento, enfim. Enfim, isso. A gente vai... Beleza. Todos esses comandos aqui já foram executados, certo? E aí, o que acontece? Então, cada um desses nós, cada um desses pods, eles têm um ciclo de vida bem definido. Eles têm um ciclo de vida, na verdade. E, consequentemente, essas empresas podem ir sofrendo alterações. Beleza? O que acontece? Aqui, eu tenho a configuração dos meus deployments, que alteram o estado desses meus pods, certo? Tenho todas as definições, todos os comandos de configuração para que esses estados sejam alterados. Beleza? E aqui, nessa ilustração, eu tenho o meu nó, que é o hexágono, e tenho o meu pod, certo? Aqui em roxo. Então, eu tenho o CFC-A, com esse IP 10.10.9.1, e aqui dentro, eu tenho um outro IP para o meu pod, beleza? 10.10.10.1. Aqui eu tenho o CFC-B, certo? Em que eu tenho dois nós e três pods, com IPs diferentes. Como é que ocorre essa comunicação aí pelos CFCs, pelas aplicações, na verdade? Através dos labels, enfim, através dos selectors. Beleza? Então, por exemplo, perceba que cada um desses pods tem uma label, certo? E representando aqui esse CFC, a gente tem o quê? uma indicação aqui, Service App B. Então, esse cara aqui vai identificar que sempre quando você tentar acessar esse App B, ele vai chegar até esse Service, beleza? e vai re-direcionar aqui o tráfego, as requisições para um desses pods, beleza? Então, é através desse label selector que essa comunicação, através desse label selector, na verdade, é que vai ocorrer a identificação de um pod daquele service, beleza? E aí, a gente tem aí algumas ferramentas que vão fazer esse controle de tráfego, esse balanceamento de carga, como, por exemplo, o Inverse, que a gente vai utilizar, beleza? E aqui, pessoal, a gente tem as nossas configurações para que a gente consiga fazer o deployment da nossa instância Mongo, inclusive fazer também o service da nossa instância Mongo, beleza? Então, esse é o próximo passo. O que é o próximo passo?